Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só, a palavra de Deus pra nós nesse dia, a palavra forte. Olha, eu quero que você, neste momento aí, você vai repetir comigo esse versículo, é forte. Ora, repete comigo. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que é galaleador dos que os buscam. Galaleador dos que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje nós iremos falar de fé. Para que você venha usar a sua coragem e vá em frente armado com a sua fé. Para que você possa cantar o hino da vitória. Para que você possa glorificar as maravilhas que Deus está fazendo da sua vida. Vamos orar para que Deus dê discernimento. E fique conosco até o final, que terá uma oração especial pela tua causa. Ó poderoso Deus, Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento e que esta mensagem seja direcionada direto do trono, Senhor. Para cada um, Senhor, que está participando conosco nesta mensagem. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só. Armado pesado. Você vê muitos exercícios de guerra, países tentando mostrar qual país tem mais o poderio bélico. Testando vários tipos de armamento, mas armado pesado. O que é o tema armado pesado? Veja só a história de Davi. Davi, porém, disse ao Filisteu. Vamos entender esse contexto até chegar aqui. Esse contexto, Davi, porém, disse ao Filisteu. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, eu vou contra ti. Em nome do Senhor. Senhor dos exércitos. O Deus do exército de Israel. A quem tens afrontado. Vamos entender esta passagem bíblica aqui em 1 Samuel 17, 45. É o momento que Davi, o pai dele, Jessé, chama Davi. Davi, leva ali uns pãos, leva ali uns queijos. E vai lá naquela batalha, vai lá onde está ali os israelitas. Ali de frente, os filisteus. Vai e me traz notícias de como eles estão. E aquele povo estava, Davi sai até o encontro deles. E aquele povo estava ali, preparando para uma guerra. Havia 40 dias. 40 dias. Golias ficou afrontando o povo. Golias, um homem enorme. Vencedor, vencedor de várias guerras, lhe propôs uma situação. Dê o seu homem melhor para lutar com Golias. E quem vencer, vai servir o outro. Porém, os israelitas estavam com medo. Davi chega até aquele local, deixa ali as situações que havia de deixar. E Davi passa a entender o que estava acontecendo ali, até para levar informação para a sua família. E Davi perguntar, há o que de há de ganhar? Quem mataram esse filisteu? E disseram para Davi qual que era o prêmio. E Davi foi e se dispôs para ir lá. Mas Davi, naquele momento que ele chega, ele foi afrontado ali pelo seu irmão. O seu irmão disse, olha, Davi, com quem que você deixaste aquelas pouquinhas ovelhas? Você veio aqui para zoar de nós, falar de nós? Não, Davi. E o Davi foi até o rei. Davi foi até o rei Saul. Tentou se vestir da armadura, se preparar como soldado. Davi se vestiu ali com a armadura do rei Saul. Mas aquilo lhe incomodava. Aquilo lhe incomodava porque aquilo ali não era o seu cotidiano. Mas Davi já via, por mais que as pessoas que estavam ali, não sabiam os momentos de lutas que Davi passavam. Mas Davi já havia vencido o leão para salvar as ovelhas. E Davi se dispôs de todos aqueles apreteixos, de todas aquelas roupas. E ele vai de encontro com Golias. E Golias diz, olha, Davi, porém disse, Davi, porém disse ao Filisteus, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, contra ti em nome do Senhor. Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Veja que nesse momento Davi declara toda a tua fragilidade. Dizendo, olha, eu não venho por mim, eu não venho pela minha força. Eu venho pelo nome do Senhor dos exércitos. Então a fé que vem é o que ninguém vê. Que não dá a bola para o impossível. Pelo contrário, o impossível é o combustível da fé. Porque como todos falavam ali que ninguém daria conta de vencer, foi uma oportunidade de mostrar a força do seu Deus, o Deus Davi, o nosso Deus. Então nós não devemos permitir que a ansiedade, o medo, nós devemos manter firmes a nossa confiança. Não importa qual é o Golias que está te afrontando. Não importa quanto tempo que isto tem. Mas Golias vai ter que cair. E ao enfrentar o gigante Golias, o jovem Davi, sabia que de fato o ser humano era impossível sair virtuoso daquela guerra, daquela batalha, daquele dueto, daquele duelo que ele estava a enfrentar. Faria com que a vitória seria desproporcionais. Porque veja só, ele sem condição humana, que certamente fizeram os outros gagalhar, os outros rirem dele. Todos riram com certeza, Davi, um jovem enfrentando um homem poderoso de guerra, antes de cair morto pela mão do jovem pastor. Todos com certeza, riam de Davi. Hoje mesmo, o nosso Senhor, ele vai, olha a declaração dele, olha, assim como eu pensei, assim sucederá. E olha só, a palavra que Davi lança, hoje mesmo, ele declarou, a palavra tem poder. Deus fez tudo com a palavra. E Davi disse, olha, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, feriei-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial, do arraial, dos filisteus, darei. Hoje mesmo, as aves do céu, e as bestas feras da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá de toda essa multidão que o Senhor salva, não por espada, nem com lança, porque o Senhor é guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. começa a declarar, declara, hoje mesmo, Deus vai me curar. Hoje mesmo, Deus vai me libertar. Começa a declarar comigo. Declara, hoje mesmo, Deus vai me curar, me livrar de todo ataque maligno. Hoje mesmo, Deus vai abrir uma porta e vai por pessoas que vão abrir as portas para mim. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. hoje mesmo, Deus vai providenciar a providência direto do céu. Começa a fazer da tua vida uma declaração da tua vitória. Davi já declarou, Davi já viu. Veja que ele é muito claro, hoje mesmo, tirarei a tua cabeça, ele começou a visualizar que ele, ele, o Davi, quando o escritor escreve, você vê que ele declara, ele visualizando. ele visualizando, ele visualizando, Golias caindo, ainda não sabendo como. Ele visualizando, cortando a cabeça, ele visualizando ali, os pássaros, ele olhando todas as feras, comendo, comendo ali o cadáver dele. Ele visualizou a sua vitória. Davi visualizou a vitória dele, começa a visualizar, porque, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Davi não poderia ver com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais ele poderia ver Golias caído no chão. Com a fé espiritual, Davi poderia ver o que está acontecendo, ele ser viterioso, não por ele, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas declarando em cima dessa vitória, ele declara hoje mesmo, saberá que existe Deus em Israel. Você vai declarar que hoje mesmo, você será curado, você será liberto e que existe Deus a quem você serve, que vai transformar, que vai mudar. E veja, Davi foi parar com tudo. E ele, Davi, com certeza foi tudo ou nada. Ou vai ou vai, não tem meio termo, armado apenas com a pedra, com a funda e a sua fé. Esta fé é que nós devemos estar armados, preparados para os confrontos continuamente que vamos enfrentar. Porque era vida ou era morte. A fé é o armamento pesado à nossa disposição. A fé, ela é capaz de fazer o impossível se tornar possível. se materializar o invisível no visível. A fé, ela é capaz de derrubar as barreiras, os muros, abrir os mares vermelhos, abrir, derrubar as muralhas de Jericó que tente atrapalhar do seu progresso. então, a fé, ela vai fortalecer o fraco, ela vai curar o enfermo, ela vai fazer prosperar o miserável, ela vai sarar todas as feridas, ele vai reentregar o delinquente, a pessoa que em algum momento fez coisas que não agradavam a Deus, mas por ouvir a mensagem de Deus, resolveu mudar, resolveu transformar, vai ser transformado, vai salvar o perdido, vai salvar aquele que está angustiado, preocupado com depressão, vai dar a direção. Davi, ele foi armado com a certeza de que Deus era com ele e daria vitória. Davi foi armado com a convicção de sua fé. Eu convido você a colocar a tua fé em ação, coloque a tua fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver o impossível, sem fé você não vai ver os milagres e o que Deus tem a entregar para você, porque ele vai abrir e você vai cantar e glorificar esse hino, o hino da vitória, vamos orar pela tua causa. Ó poderoso Deus de Israel, Senhor, é através da nossa fé, Senhor, a tua palavra diz, o que estiver unido na terra está unido no céu. Eu, na minha fé, Senhor, com a fé dessa pessoa que está ouvindo e assistindo agora esta mensagem. Deus, que esta pessoa possa sobreviver e viver o impossível se tornar possível sobre a vida dela. Ó poderoso Deus, às vezes as batalhas estão tão difíceis, mas o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que cuida, é o Deus que pega pelas mãos, que dá a direção para o teu povo, Pai. Então, Senhor, manifesta, Senhor, sobre a vida, cura todos que estão enfermos, cansados, oprimidos, tristes, que estão decepcionados, Senhor, com alguma situação, ou até mesmo pela situação da vida que está passando. Senhor, eu acredito e por isso eu estou aqui nesse devocional, eu acredito que o Senhor Deus é o Deus de Israel, é o meu Deus, é o Deus daquele que tem cramado a ti. Senhor, eu apresento a situação financeira deste homem, eu apresento, Senhor, a saúde, eu apresento, Senhor, neste momento a vida espiritual dessas pessoas que estão conosco agora, desses irmãos e irmãs que estão, Pai, em todas as partes deste planeta. Pai, que o Senhor possa mandar um anjo, mas manda um anjo, Senhor, para guerrear esta batalha. Senhor, que o Senhor venha dar força, assim como o Senhor deu força para Davi vencer e lutar e enfrentar a batalha. Senhor, assim como Davi não olhou o tamanho de Golias, assim este homem, esta mulher, não vai olhar o tamanho do problema, vai saber que Deus é muito maior que toda e qualquer situação que eles estão passando. Ó poderoso Deus, nesta madrugada, ó pera, que este vídeo venha chegar, Senhor, na pessoa que necessita de força, porque o Senhor é a nossa força, Deus. Então, Deus, opera grandemente, Senhor. Eu lhe peço, Pai, pelo nome do meu Senhor, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. Amém.